Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aí no canal Hoje a bagaceira aqui tá feia, hein turma? É o seguinte, eu não vou nem entrar no assunto de como foi a desmontagem aí do painel, tá? Foi tudo desmontado aqui pra a gente chegar no LED, no TID, né? Do Vecta, tá? Porque aqui hoje eu vou trocar a luz, aquele laranjado feio que é normal aí no Vecta, Astra, entendeu? Agora vai ser mudado pra um branco Então, a lâmpada original é essa aqui, ó Ela é halógena, ela é amarela E eu comprei essa aqui, ó Que é de LED, tá? Ela é no formato T5, o encaixe dela, tá? Então, deixa eu ligar aqui o painel Ó lá Tá aqui, ó As lâmpadas brancas Quando você desmontar essa peça aqui, ela vem essa capa aqui amarela, tá? Na frente Isso aqui que deixa o TID amarelado Então você vai fazer, você vai pegar um... Esses negócios de amaciante, sabe? E vai fazer um molde no branco, tá? No branco fosco Aí você vai ver como é que vai ficar legal Vou montar aqui Aí você vai ter a noção aí De como é que vai ficar Segura aí, Rafa Bom, aqui a gente encaixa aqui, ó Encaixa aqui e tal Certo? O vidrozinho a gente vem aqui Coloca aqui E é isso aí, ó Tá dando pra ver aí legal, né? E agora vai ficar branquinho Pra combinar com os contagiros, né? Os contagiros é branco E agora aqui vai ficar branquinho também, tá? Aí as lâmpadas você encaixa aqui por trás Aqui, ó Ela tem uma posição certa Peraí que a câmera aí Deu uma entortada aqui Eita danada Tem um formato certo aqui, ó Da lâmpada aqui O modo de girar, tá? Que vai fazer funcionar Aqui, ó Você coloca um pinguinho de silicone Tá bom? Pra evitar de ficar com mau contato E você vai conseguir trocar A iluminação do seu TID aí Do seu Vectra Beleza? Bom, é isso aí É o resultado aí Depois de montado Só tocar no assunto aí Que eu tentei Trocar a cor desse aqui também De baixo, tá? Só que esse aqui é diferente Desse aqui de cima Esse aqui é duas lâmpadas T5 Esse aqui É um monte de lâmpadazinha Bem pequenininha, cara Colada É soldada na placa Então Tem que ser um cara aí Que faz aí Que mexe com Componente eletrônico Que manja mesmo Pra fazer A transformação Dessa Dessa peça aqui de baixo Tá? Desse laranja de baixo Dá pra fazer Mas Eu não arrisco fazer não Porque A possibilidade aí De eu perder a placa Aqui Desse aparelho aqui, ó É muito grande Tá bom? Então Só esse detalhezinho aí Então Esse aí foi mais um vídeo No canal Pra quem gostou aí Deixa um likezinho aí A transformação aí Do Do Tide aí Laranja Pra Azul Meio branco Meio sei lá Bom Ficou melhor do que tava, né? E Aqui embaixo Vai continuar desse jeito mesmo Até eu achar alguém Que faça O serviço pra mim Tá bom? Gostou desse vídeo aí? Se inscreva no canal aí Deixa um like Um comentário E até o próximo vídeo Valeu? Um abraço aí pra todos Tchau Fui, galera Tchau 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 Tchau